Acordei, peguei a XRE Liguei o contato da BB Que por anos fingiu nem me ver E hoje fiz perna tremer Gosta dessa sensação de poder Dentro da Benz ela se sente bem Agora quer tá do meu lado, mano Carona fica fácil, quero Te comer nem disfarço, romance Isso é papo furado, vai Com a mesma língua que eu te convenci É pro AP, é pro AP Te faço tirar a calcinha, passo no lugar certo Começa a gemer E quem pagou pra ver Hoje o cachê tá mais caro Bate rodando Brasília na aula do lápis Corri quando eu não tinha Não vou parar agora que ficou mais fácil E quando tudo tava escuro Foi aí que Deus foi e fez Tudo fica mais claro Tudo fica mais claro Acordei, peguei a XRE Liguei o contato da BB Que por anos fingiu nem me ver E hoje fiz perna tremer Gosta dessa sensação de poder Dentro da Benz ela se sente bem Agora quer tá do meu lado, mano Carona fica fácil, quero Te comer nem disfarço, romance Isso é papo furado, vai Com a mesma língua que eu te convenci É pro AP, é pro AP Te faço tirar a calcinha, passo no lugar certo Começa a gemer E quem pagou pra ver Hoje o cachê tá mais caro Bate rodando Brasília na aula do lápis Se eu corri quando eu não tinha Não vou parar agora que ficou mais fácil E quando tudo tava escuro Foi aí que Deus foi e fez Tudo fica mais claro Tudo fica mais claro Fica mais claro Tchau